E aí MG, as pessoas querem nos ver bem, mas nunca melhor do que elas Nada como um dia após o outro, tá ligado? De BM ou de Transalp rindo da cara dos fraudes E também de quem desacreditou, falaram que eu não ia chegar Mas olha aí, aonde eu tô? Descem da ladeira, caba e chuda, bico, posa, fica puto Ao ver o menor passar, já tem 20 anos e não virou bandido Bota fica louco pra pegar, nada como um dia após o outro E pra rainha lancei um voo dos novo, já cansei de passar sufoco E agora elas me querem porque agora eu tô o toro Nada como um dia após o outro E pra rainha lancei um voo dos novo, já cansei de passar sufoco E agora elas me querem porque agora eu tô o toro Descem da ladeira, caba e chuda, bico, posa, fica puto Ao ver o menor passar, já tem 20 anos e não virou bandido Bota fica louco pra pegar, nada como um dia após o outro E pra rainha lancei um voo dos novo, já cansei de passar sufoco E agora elas me querem porque agora eu tô o toro Nada como um dia após o outro E pra rainha lancei um voo dos novo, já cansei de passar sufoco E agora elas me querem porque agora eu tô o toro E aí MG, as pessoas querem nos ver bem Mas nunca melhor do que elas Nada como um dia após o outro, tá ligado? E aí